Como é que veio um convite, a ideia de participar disso? Então, eu sempre fui fã de casamentos cegas, eu assisti todos, inclusive os gringos. Então, eu assistindo, eu pensei que eu me vi lá. Eu falei, ai gente, eu posso me inscrever num reality desse. E eu ficava atrás de todos os perfis de casting, até que eu segui uma pessoa e eu vi ele postando que tava precisando de pessoas de São Paulo que já tivessem um relacionamento. Falei, pronto, chegou minha vez, deve ser esse. Fui lá e me inscrevi. E aí, comecei todo um processo seletivo, que inclusive, hoje, seria uma época que eu estaria fazendo um processo seletivo ano passado. Exatamente, gente. Demora, não é assim, alguém te escolheu na rua, te chamou. É um processo seletivo mesmo, até porque eles têm que conhecer a pessoa que vai entrar. Porque querendo ou não, são vidas ali. E então, você passa por várias etapas. E que tipo de perguntas, assim, no processo seletivo? O que interessa pra eles? A sua vida? Sei lá, tem alguma coisa psicológica? Eu acho que como é um experimento, não sei, vou só complementar. Como é um experimento de relacionamento e tal, tem também uma identidade, um perfil que eles querem pra dar match com outro perfil, né? Eles fazem ali como se fosse um aplicativo, talvez, ou não? Ai, não sei. Eles devem ter um perfil que eles procuram, mas isso eles não deixam claro pra gente. Então, a gente tem a mínima noção do que que eles procuram. Eles, lógico, o que perguntam, muitas coisas é sobre relacionamento, porque é um reality de relacionamento. Inclusive, um dos processos é um vídeo, eu vou até procurar esse vídeo depois, onde tá. Que ele pede pra você falar sobre seus antigos relacionamentos, contar ali sua história em três minutos. Um resumão da sua vida amorosa. E aí, é uma das partes do processo. Mas você passa por muitas coisas, exame médico, até porque você tem contato, né? Com a pessoa que você vai conhecer futuramente. Então, realmente é um processo bem longo, até. Não, é até por isso, né? Agora, falando... Estava falando de um aspecto mais de perfil. Eu já tô pensando além, no sentido, assim, eles ali estão querendo promover encontros. Então, você tem que trazer pessoas de índoles boas, vamos chamar assim, né? Porque você não pode envolver uma pessoa ali com uma outra que você não sabe nem direito quem que é. Então, eu sei lá, imagino que tenha uma pesquisa em cima de você bem a fundo, bem profunda, né? Nesse sentido. É, eles devem pesquisar a vida inteira. É que a gente não sabe disso. Mas, com certeza, eles têm que saber quem são as pessoas que eles estão levando pra dentro de um experimento. Que é um experimento. Muita gente acha que é fake. Não é, gente. É um experimento real. E viver isso é muito doido. Realmente é uma experiência que eu vou levar pro resto da vida. Aquele lugar que vocês fazem nas cabines é dentro de um hotel? Como é que é a logística disso? Não. Aquele lugar é um estúdio, que eles mesmo têm. E o confinamento são por etapas. É a primeira parte que é ali da cabine, a gente fica no hotel. Mulheres num hotel, homens num outro, que eu não sei nem onde era. E é confinado mesmo. Então, é sem telefone, sem televisão, sem rádio, sem contato com o mundo. É você e você ali. E os homens também, a mesma coisa. Então, aí vai mudando as etapas, né? Quem foi adiante na fase de lua de mel, eles ficam confinados lá na pousada, também no quarto. E morando juntos, fica confinado no apartamento que eles escolheram. Então, sempre é confinado. O total de quanto tempo? Mais ou menos dá uns três meses. E você entra sem saber até qual etapa você vai, certo? Exatamente. Ou seja, você já entrou disposta a ficar três meses ali confinada. É. Como é que é isso? Gente, eu digo porque assim, a gente mal vai no shopping sem estar com o telefone do lado quando é mãe, né? Como é que funciona esse confinamento com um filho pequeno? Essa é uma parte que me pegou muito, de eu saber que eu ia ter que deixar o meu filho. E ele não entender muito ainda, né? Naquela época, quatro aninhos, gente. Ele mal falava mãe. Foi quando ele começou a falar mamãe, praticamente. Porque crianças com autismo têm, né? Um atraso mais. E eu só deixei, tipo, fiquei muito confiante. Porque na época, meus pais moravam ainda no Brasil. Que agora eles não moram mais. E a minha mãe falou, Márcia, se é o que você quer, se você acha que ali você vai achar o amor da sua vida, a gente fica com o seu filho. Então, eu fiquei mais confiante e confortável por conta que tava com os meus pais. Que nada melhor do que meus pais pra saber também como cuidar deles. Mas que dá um aperto no coração de você não saber o que tá acontecendo com o seu filho.